Está muito triste Olho pros lados Não vejo você Que falta me faz Saudades demais Eu quero te ver Ninguém vê e fala mais em você 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 Que saudade eu sinto de você Que saudade eu sinto de você Não sei onde estás Olho e não te vejo Na congregação Ninguém se explica O que aconteceu Na casa de Deus Você foi embora Desde que saudade eu sinto de você Ninguém vê e fala mais em você Ninguém vê e fala mais em você Ninguém vê e fala mais em você Que saudade eu sinto de você Que saudade eu sinto de você Ninguém vê e fala mais em você Que saudade eu sinto de 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 você Deus Cadê aquele irmão Me responda por favor Deus Deus Só mesmo o Senhor pra saber Por que Foi embora e não mais voltou Que saudade eu sinto de você 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 Obrigado.